Então é isso aí galera, acordando agora, hoje cedo, hoje são 15 do 2, é isso aí que é Michael Teixeira de João Malevade Começando mais um vídeo pra vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, é isso aí, compartilha o vídeo pessoal, é isso aí Olha aí galera, como é que tá ventando aqui em João Malevade, olha aí pra vocês verem, olha aí Tem que segurar o celular, tá com duas mãos, olha aí pra vocês verem, não tá fácil não, olha o tanto que tá ventando aqui pessoal Não sei se dá pra ver na câmera aí, olha, mas ela tá ventando demais, demais, a mente inteira, olha aí galera, ventando muito tá, piscando ainda Ué, é os fitos balançando, você vê pessoal, pressão do vento, você tá doido